Faz a oração pra Dilma, vai. Senhor meu Deus, abençoe o Brasil e todos os governantes. Abençoe a presidente Dilma Rousseff. Presidenta Dilma Rousseff, a democracia cristã está ao seu lado. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Eu não sei, meu querido, eu não falarei sobre isso. Eu adoro o Lula, eu te amo. E pra desconforto de vocês, vocês vão ter que me ver ano que vem, 2012, 2013. Não temos nada, não temos nada, nada, nada. Comigo rosas roubadas, pra desculpar minhas mentiras, minhas bancadas, exagerado. Tem um sangue italiano, agir muito exagerado. Pra mentirar, só abatido a bala, e tem que ser bala forte que eu sou pesadão. E quem corrompõe, corrompõe, corrompõe. Tinha que condiça, condiça, condiça. Nós estamos com um belo problema. Eu acho que eu não podia durar uma semana. Se não quer sair, quer ficar no cargo, é porque tem algo a esconder e nós temos que cobrar a investigação pra valer. Um momento pra ele poder fazer aqui, uma grande encenação. Que ele se desequilibrou. Os fatos são graves e merecem investigação. Todas as denúncias fragilizam o partido ao qual o ministro pertence. As denúncias são absolutamente graves. Foram pelo menos uns 10 a 12 editoriais, xingando até a minha pobre manzinha. Minha mãe já foi de tudo nessa vida. Foi de tudo. Ela já foi até substituta. Porque prostituta era a irmã dela. A irmã dela faltava, ela substituía. Deixa meu cabelo em paz. Deixa meu cabelo em paz. Eu me sinto bem, eu não gosto de ficar na mesma coisa, na mesma coisa. Filho, eu quero o endereço desse teu barbeiro. Muita gozação pra caramba. Chamaram até Tio Chico. Tá horrível, ele tá parecendo uma lombriga. His name is... Oh, the name is... What is that like? I don't know, there's no way I can pronounce it right. Tiri-ri-kaka, it's like... Tiri-ka, tru-ra-ka. Saiba que eu tenho a proach. Hello, my name is William Bonner, chief editor of Jornal Nacional. Meu temperamento é lá, em nossa mãe. Porque men didn't do it. Obrigado. A classe de governos será muito mais sensível contra a corrupção. Obrigado. A classe de governos será muito mais sensível contra você. Não posso permanecer ainda um minuto com você. Me desculpe amor, mas não posso permanecer. Eu tenho fé na refineria de Pernambuco. Eu tenho fé na refineria de Pernambuco.